Nesta oportunidade, anunciamos no Estado de São Paulo e também na capital de São Paulo a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio, domingo, está prorrogada a quarentena em todo o Estado de São Paulo, valendo a determinação do Governo do Estado para os 645 municípios do Estado de São Paulo. A decisão foi amparada pelo Grupo de Contingência do Covid-19, o Comitê Médico, composto por 15 membros, são especialistas, eles é que nos indicam, eles é que orientam todas as decisões do Governo do Estado de São Paulo e também da Prefeitura de São Paulo. Aqui nós não brigamos com a ciência, nós respeitamos a ciência. E a orientação da ciência foi para prorrogarmos a quarentena até o dia 10 de maio.